Esse aqui é o Toquinho, ele chegou aqui no CIPA dia 14 de fevereiro, estava recoberto de chiclete nas patas traseiras, com miríase, conhecida popularmente como bicheira. Ele não conseguia levantar a cabecinha e nem abanava o rabinho. A gente fez todo o protocolo, toda a medicação nele, muito carinho, e há 30 dias iniciamos a acupuntura com a doutora Andréia. E aí ele ficou desse jeito, já consegue levantar a cabecinha, já abana o rabinho, já faz festinha pra gente. Né, Toquinho? Tá mordendo. Estamos procurando uma pessoa que queira adotar o Toquinho, ele precisa de acupuntura, precisa de fisioterapia, e do mais importante, que é muito amor e carinho. É assim pra fazer acupuntura ali. Ele não gosta. Vem cá. Fala oi, professor. Tchau, gente.